Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a discutir as ações planejadas pela Defesa Civil, haja vista a expectativa de grande volume de chuva previsto para os próximos meses do Estado, que poderão desencadear graves desastres e alagamentos. O presidente se informa recebendo as seguintes correspondências. Oficio de cidadãos do município de Caratinga, encaminhando sugestões e reivindicações para o sistema prisional brasileiro, em especial para a situação do referido município. Oficio do sindicato dos servidores públicos do sistema socioeducativo do Estado de Minas Gerais, informando sobre a paralisação das atividades dos servidores pertencentes à carreira de agentes de segurança socioeducativo, em razão de um governo estadual não ter dado resposta à pauta de reivindicações da categoria. O ofício do senhor Aldeci Rezende, Bolesi, Diplá e Santana, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 439 de autoria de deputado, que trata da superlotação e das condições de trabalho dos agentes penitenciais que atuam no Seresp de contagem. O ofício do senhor Marcelo Fernandes, Coronel PM, comandante da 15ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de autoria desse deputado, informando que a escolta do prefeito da cidade de Ouro Verde de Minas teve início em 3 de julho de 2015, devido a uma tentativa de homicídio sofrida por ele em 2 de maio de 2015, sendo que os executores não haviam sido presos naquela época, em que eram dois policiais militares por tudo de serviço, com variação de 10 ou 24 horas. O ofício do senhor Marcelo José Gonçalves da Costa, secretário de Estado Adjunto de Administração Prisional, da Secretaria de Estado de Administração Prisional, prestando informações relativas ao requerimento 8189 de 2017, de autoria desse deputado, informando que a rescisão dos contratos dos agentes de segurança penitenciária que atuam na condição de prestador de serviço decorre da imposição legal, sendo que a legislação estabelece prazo mínimo de duração dos contratos e respectivas prorrogações. O ofício do senhor Guilherme Augusto Rodrigues, gerente de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.544 de autoria desse deputado, informando que até a presidência data das atividades de base tecnológica das obras da consultora líder que estão sendo realizadas no bairro Valdos Sereno, município de Nova Lima, foram realizadas por profissionais habilitados registrados no Conselho e com as devidas anotações de respondade técnico e que não é atribuição do CREA Minas a verificação e aprovação de projetos. O ofício da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de Assistência Técnica Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, prestando informações relativas aos requerimentos. 7.072 de 2017, autoria desse deputado, informando que a Polícia Militar vem executando ações preventivas e de repressão qualificada no município de Belo Horizonte e Betim, com a finalidade da manutenção da paz social nas referidas localidades, inclusive do trajeto do ônibus 3212, que realiza o percurso entre as cidades, tendo em vista a ocorrência diária de furtos e roubos, inclusive no interior do veículo. Todavia, informa que a maioria dos problemas relatados têm ocorrido na área de competência, inclusive da Polícia Rodoviária Federal, e tendo em vista as atribuições definidas pela organização, a PM não pode atuar ordinariamente nesses locais. O ofício 7.587, aliás, requerimento, 7.587 de 2017, autoria dos deputados, deputados Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Carlos Arantes e Ivain Nogueira, informando que após o levantamento estatístico da Polícia Militar, observou-se que no período de janeiro a julho de 2017 houve uma redução de 11.9% dos registros de crimes violentos na fração PM de Machado, e um aumento de 32% do número de operações de repressão qualificada naquilo município. Requerimento 6.714 de 2017, autoria dos deputados, informando que em fevereiro de 2017 a fração PM de Fruta de Leite teve seu efetivo ampliado, com o recebimento de mais dois policiais militares e de uma viatura para emprego no policiamento ordinário, sendo um Fiat Pado 2011. Com relação ao pedido de coletivo parístico, a PM informa que o referido destacamente dispõe de recursos logísticos satisfatórios, que a 11ª RPM, dentro das possibilidades, tem evitado esforço no sentido de aumentar o aparato logístico. Requerimento 7.618 de 2017, autoria dos deputados, informando que a fração PM de Vargem Grande do Rio Pado teve o seu efetivo ampliado, com o recebimento de mais um policial militar, e foi contemplado, com o recebimento de uma viatura Mitsubishi L200, ano 2013. Requerimento 7.657 de 2017, autoria do deputado Salim de Citrocel, informando que a fração PM de Francisco Sá teve seu efetivo ampliado, com o recebimento de mais dois policiais militares. Requerimento 8.540 de 2017, autoria do deputado doutor Wilson Batista, informando que a Polícia Militar vem executando operações voltadas à tranquilidade pública e paz social no município de Muriaé, intensificando suas ações no combate à criminalidade, tais como batidas policiais, operações, cavalo de aço e operação reação, cujo foco está na abordagem a veículos e indivíduos suspeitos. Requerimento 8.542 de 2017, autoria do deputado, informando que o Corpo de Bombeiros não realiza acompanhamento de obras e sim análise de vistoria do sistema de prevenção e combate a incêndio e pano. Contudo, a cooperação dirigiu junto ao órgão da Prefeitura de Nova Lima, responsável pelo acompanhamento de construção no bairro Vale do Sereno e foi constatado que no local ainda não existe obras e que o empreendimento a ser construído possui alvará de construção expedido pela Prefeitura Municipal. Requerimento 8.595 de 2017, autoria dos deputados João Litt e Felipe Petier, informando sobre os procedimentos que serão tomados pela Polícia Civil e pelas Vigilâncias Sanitárias para a fiscalização de farmácia da região metropolitana de Belo Horizonte e de todo o Estado, e que haja suspeita de comercialização de medicamentos sobre o uso de crime de roubos e furtos de cargas. Requerimento 8.866 de 2017, autoria dos deputados, informando que o Corpo de Bombeiros não possui unidade no município de resplendor, o que impossibilita a transferência do soldado BM Arilson Silveira Vasconcel, atualmente lotado no município de Caratinga, para resplendor. Todavia, se está no planejamento da instituição, estará uma unidade na região durante o ano de 2018, sendo que o militar poderá manifestar sua intenção. Requerimento 9.100 de 2017, autoria dos deputados e deputados João Leite, informando sobre as medidas que são tomadas pela Secretaria de Estado de Segurança para apuração e punição de casos de assédio moral e desvio de função. Requerimento 9.110 de 2017, autoria dos deputados e deputados João Leite, informando sobre a impossibilidade do envio imediato à Assembleia Legislativa de projeto de lei destinada à reestruturação das carreiras do sistema prisional e sócio-educativo, e que os trabalhos de análise e discussão das propostas com o SINDASP e com a Secretaria de Estado de Segurança terão continuidade para viabilizar a conclusão da redação de anteprojeta a ser encaminhada a esta casa após a superação da lei de retratividade fiscal e mediante aprovação pelos titulares da CEPLAG e Secretaria da Fazenda. Requerimento 8.359 de 2017, autoria dos deputados, informando que a Polícia Civil encaminhou coletes palísticos a todos os policiais que manifestaram interesse em obter tal equipamento e que até o momento mais de 3 mil policiais, dentre os quais os lotados na Delegacia de Nazareno, receberam os coletes. Requerimento 9.209 de 2017, autoria dos deputados, informando que a elevação do pelotão de Itajubá está contemplada no planejamento de elevação das frações do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais do terceiro ciclo de desenvolvimento até 2026 e que a corporação tem interesse nesta elevação. A presidência designa o deputado João Leite como relator da visita ocorrida em 5 de 2 de 2018 no município de Belo Horizonte ao Instituto de Previdência e Servidores Militares e da visita ao Centro de Segurança Bancária Itaú Unibanco em São Paulo, ocorrida no dia 10 de 11 de 2017. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreenda a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 10.232 de 2018, em turno único, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, em votação o requerimento para os deputados com a própria permanência como 50 aprovado. A presidência passa, o presidente dos trabalhos, o deputado Cabo Júlio, vice-presidente da comissão, considerando o requerimento de autoria desse deputado. Requerimentos nº 10.158, 10.160, 10.175, 10.195, 10.209, 10.213, 10.216 e 10.217, em turno único, de autoria do deputado Santo Rodrigues. Em votação dos requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se acham, aprovado e retorna à presidência o deputado Sargento Rodrigues. Sobre a mesa, os pareceres de redação final. Projeto de lei 2.406, 2015, 4.500 e 1.2017. Projeto de lei 2.406, 2015, declaro utilidade pública, associação de proteção e assistências condenadas à PAC no município de Timóteo, autoria do deputado Rosângela Reis. Os deputados que o aprovam, em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do projeto de lei 2.406, 2015. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei 4.501, de autoria do deputado Cabo Júlio. Declara de utilidade público, o Conselho de Segurança Pública da comarca de Iturama, no município de Iturama. Em votação, o parecer de redação final. Os deputados com a própria permanência com o se encontro aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreendo o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. A presidência solicita a assessoria da comissão que possa convidar os demais integrantes da defesa civil que ali se encontram lá de fora, para que possam também ocupar aqui a parte interna do plenarinho. Todos os demais integrantes da defesa civil, seja municipal ou estadual. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, segundo vice-presidente dessa casa, deputado que subscreve, requer a vossa aliança de termos regimentais, seja realizada a audiência pública da comissão de segurança pública, para debater as diretrizes do sistema único de segurança pública, apresentado pelo governo federal, bem como seus reflexos e adoção de estratégias para a segurança pública em Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Eu queria sugerir, como o requerimento chegou de última hora, o adiamento de votação, para que a gente... Não, vamos só aparecer. Não, não, vamos suspender essa primeira vez. É, suspensão para que a gente possa conhecer. Presidência, suspende, antes de suspender os trabalhos, a presidência se informa aos nossos convidados que já estamos chegando ao fim desta fase, que é necessária regimentalmente e que logo em seguida nós passaremos para a audiência pública. Então, eu peço um pouco mais de paciência aos nossos convidados para logo em seguida realizarmos a audiência pública. O presidente suspende os trabalhos por dois minutos para que haja entendimento na votação dos referidos requerimentos. A segurança pública em Minas Gerais. Em votação, o requerimento, os senhores deputados com a própria permanência como se encontra. A presidência passa a presidência dos trabalhos. Aprovado. A presidência passa a presidência dos trabalhos do deputado Cabo Júlio, considerando os requerimentos de autoria deste deputado. Deputado Santos Rodrigues tem a palavra para ler os requerimentos a serem votados. Primeiro requerimento que seja encaminhado ao governador de Estado e à Polícia Militar, pedir previdência para determinar o aumento efetivo no terceiro GPM da 18ª CIA, independente da 18ª GPM, sediado no município de São João do Mantenim. Requerimento também que seja pedido de previdência, que sejam nomeados os candidatos aprovados no concurso CEPLAC 04-2013, principalmente no cargo de assistente técnico e Seguridade Social do Instituto de Previdência dos Servidores Militar de Minas Gerais, seja encaminhado ao governador do Estado e à CEPLAC. Outro requerimento é pedir previdência, determinar o imediato cumprimento dos contratos de locação dos imóveis que cediam às delegacias de polícia em todo o interior do Estado, principalmente quanto à causa de pagamento de aluguéis. Conforme relato-se encaminhado a esse parlamentar, os proprietários dos imóveis, com finalidade de sediar a delegacia de polícia, pretendem juizar a ação de despejo diante da inadimplência do Estado, na cidade de Arinos. O aluguel não é pago desde julho de 2017, enquanto em Unaí e Bufinópolis, de Minas, os proprietários estão sem receber desde novembro de 2017. Seja o pedido de previdência, seja encaminhado à 4ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal, em contagem, pedir previdência para que seja intensificado o policiamento do trajeto do ônibus 32-12. Pedido de previdência para que determinar a imediata transferência dos valores devidos ao IPCM, aproximadamente R$ 3 bilhões, tendo devido os reflexos já sentidos pelos policiais e bombeiros militares em exercícios dos diversos municípios mineiros. Pedido de previdência, seja encaminhado à governadora do Estado e à Polícia Militar, pedido de previdência para que seja destinada a nova viatura com compartimento de segurança ao 4º GPM do pelotão da 288 Cia, do 62 BPM, sediado no município de Conceição do Ipanema. Pedido de previdência, seja encaminhado à governadora do Estado e à Polícia Militar, para que seja substituída a viatura do 4º GP, 2º pelotão, sediado no município de Piedade, Caratinga. Pedido de previdência, seja encaminhado à governadora do Estado e à PMMG, para que seja substituída a viatura do 3º GPM da 288 Cia, do 62 BPM do município de Imbé de Minas. Pedido de previdência para que sejam substituídas viaturas também sediadas do destacamento, sediado no município de Ubaporanga. Pedido de previdência para que sejam destinadas munições e novas viaturas com compartimento de segurança público para o destacamento da Polícia Militar no município de Pocrane. Pedido de previdência para que sejam destinadas a nova viatura com compartimento de segurança no município de Itaparuba. Pedido de previdência para que sejam credenciados ao uso do armamento pesado no pelotão. Que corresponde ao efetivo de 23 militares no município de Ipanema. Pedido de previdência para determinar a destinação do aumento de destinação de armamento pesado para o destacamento do município de Chalé. Pedido de previdência para que sejam nomeados os candidatos aprovados no concurso CEPLAG, especialmente para o cargo de análise e seguridade. Pedido de previdência para determinar a destinoização de viaturas e desarmamento aos policiais militados no município de São José do Mantimento. Pedido de previdência para determinar o aumento efetivo policial no município de Laginha. Pedido de previdência para determinar a disponibilização de viaturas colheitas à prova de balas e armamentos aos policiais militados no município de Reduto. Pedido de previdência para a disponibilização de novos viaturas com compartimentos de segurança no município de Caputira. Pedido de previdência para determinar a imediata substituição de viaturas no município de Abrecampo. Pedido de previdência para determinar o aumento efetivo, bem como a implantação do plantão após 18 horas e no final de semana, de forma a evitar que a cidade fique desguarnecida no município de Araçuaí. Pedido que seja encaminhado pedido a presidente da Associação Feminina Assistência Social e Cultural, AFAS, em Belo Horizonte, pedindo informações sobre os recursos transferidos a entidades pelas seguradas mantenedoras desta. Pedido de previdência que seja realizada a audiência pública desta comissão para debater a situação de segurança pública no município de Ouro Preto, seus distritos, em particular o de Santo Antônio do Leite. Pedido que seja realizada a audiência pública desta comissão para debaterem na presença do comandante-geral da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil, as medidas que serão implementadas em Minas Gerais face à intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. Se diz que, por se tratarem de estados fronteiristas, as operações já realizadas pelo Exército no Rio de Janeiro provocarão preocupante migração de criminosos para os municípios mineiros, que já lidam com as dificuldades decorrendo da falta de efetiva policial e logística que dispensavam o enfrentamento da criminalidade. Último requerimento, deputado que subscreve, considerando que na data de 20 de 2 de 2018, atendendo a pedido dos moradores, foi realizada a audiência pública para debater o crescimento do índice de criminalidade e violência nos bairros Pilar e Olhos Lago, Belo Horizonte, e que, apesar de devidamente convidados por intermédio do ofício encaminhado pela mesa o comandante-geral da Polícia Militar, não designou o representante, assim como deixou de enviar qualquer justificativa, tendo em vista ainda que, como o desdobramento do feito, e uma vez mais em atenção ao pleito da comunidade local, foi designada a visita à 8ª Área Integrada de Segurança Pública, a 8ª ASPE, a qual ocorreu no dia 22 de 2018, oportunidade em que não foi possível verificar as condições logísticas e de efetivo do policiamento excessivo na região, uma vez que, embora novamente comunicado via e-mail institucional, o major PM Robson Silva Narciso, comandante da 126-CIA, se ausentou da unidade e deixou de acompanhar o evento da comissão, em total desrespeito das prerrogativas constitucionais dessa casa legislativa, requer à vossa excelência os termos regimentais que os comandantes da 126-CIA PM e do 5º BPM, major Robson Silva Narciso e tenente-coronel Robson de Andrade Santos, respectivamente, sejam convocados a comparecer à reunião dessa comissão. Esses são os requerimentos. Em votação 1 a 1, exceto o último requerimento, que eu passo a recebê-lo, os demais requerimentos em votação, deputados favoráveis, permaneçam como se acham, aprovado e recebido o último requerimento. Assim estão aprovados os requerimentos e retorno à vossa excelência. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, o deputado João Leite. Senhor presidente, para lamentar o desrespeito recorrente do comando da Polícia Militar com a Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Eu queria dizer, em relação aos bairros Pilar, Olhos d'Água, nós tentamos a presença do comandante da região, ele desconheceu completamente a Comissão de Segurança Pública, nós fomos ao encontro dele, ele se ausentou da companhia e evita atender um pedido, um convite da Comissão de Segurança Pública. Não atinge ao deputado João Leite, nem ao deputado Sargento Rodrigues, nem à comissão. atinge a população que está insegura, as empresas têm que liberar os trabalhadores mais cedo, porque estão inseguros, estão sendo assaltados, e, lamentavelmente, o comandante da companhia, que compõe a área integrada, diferentemente do delegado que veio aqui, nos aguardou na delegacia lá, o comandante da companhia, o comandante da região, ele não dá a mínima atenção para a Assembleia Legislativa. É lamentável esse procedimento, que não é o procedimento da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que sempre, e como nós estamos vendo agora, nesse momento, tem a sua presença aqui e é sempre tão bem recebida. E eu lamento também que a gente não faça esse chamado imediato do comandante. Não me atinge, a mim não me preocupa, mas preocupa é a comunidade. O comandante não trabalha para mim, trabalha para a comunidade. E, ao se ausentar de um encontro com a comunidade e a Comissão de Segurança Pública, ele mostra, lamentavelmente, um desprezo pela Assembleia Legislativa, não me atinge e mostra um desprezo pela comunidade que ele tem que defender. Agradecemos as palavras do deputado João Leite. E, finalmente, faço também aqui, reitero, durante 14 audiências, a Polícia Militar aqui, convidada, convidada, ausentou-se em nove. E este último fato nos trouxe muita, eu diria, até tristeza, porque a gente, o comandante da 126C, a companhia do 5º Batalhão, foram convidados por uma audiência pública, não vieram aqui à comissão. Depois nós marcamos uma visita para conhecer o efetivo, a logística, e que tipo de ações estavam sendo desempenhadas no bairro Olhos d'Água e Pilar. E lá também o major, simplesmente, mesmo sendo comunicado pela nossa assessora, que aqui se encontra, a Flávia Pinheiro, via e-mail e por telefone, simplesmente se ausentou e ignorou a presença da Comissão de Segurança Pública. Da última vez, nós ficamos aqui no impasse, o plenário da Assembleia foi travado exatamente por causa de uma convocação. e eu estou aguardando, inclusive, uma visita, aliás, uma reunião com o presidente, porque a oposição nessa casa, ela tem outros mecanismos. E eu já havia deixado claro, né, obstrui-se a Comissão de Segurança Pública, nós obstruímos o plenário, a CCJ e as demais comissões. Isso aqui é a questão de regimento, obstrui aqui, nós obstruímos do outro lado. E aí o governo vê o que é melhor para ele. Então, eu apenas estou fazendo esse esclarecimento, já que os nossos convidados que aqui se encontram, tomem conhecimento e o devido esclarecimento. A convocação, ela não é feita de forma atabalhoada ou por uma questão que a Comissão acha que deve convocar. Se uma autoridade é devidamente convidada, institucionalmente, pelo Poder Legislativo, não manda o representante, não manda um aviso, não faz absolutamente nada. Se a Comissão vai até o local e a pessoa não fica lá para receber uma Comissão da Assembleia, é um grave desrespeito ao Poder Legislativo. E não é isso que a gente deseja. A gente deseja é convergir os esforços. Porque isso é que é o que interessa a Comissão, a aprovação dos requerimentos, as respostas. Mas, cobrança, óbvio, o Poder Legislativo, através das suas comissões, é para fazer essas cobranças. Muitas vezes, uma cobrança, um entendimento, uma convergência e uma somatória de esforços também. Então, apenas para deixar esse assunto devidamente esclarecido. A presidência registra e agradece a presença do Tenente-Colonel Rodrigo de Faria Mendes, Coordenador de Junto da Defesa Civil, representando o Coronel Fernando Antônio Arantes, chefe do Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais. Eu queria só fazer uma... É possível? Deixa eu só registrar a presença e passo para a V. Exª, das autoridades que aqui já se encontram. Está joia. Representando o Gabinete Militar, a gente está agradecendo. Do Tenente-Colonel Eduardo Anjo Gomes da Silva, comandando o Batalhão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres, BEMAD, e com o Capitão BM Anderson Viana, sub-chefe da 3ª Sessão do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, representando o Coronel BM Cláudio Roberto Souza, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Do senhor José Jorge Santo André, Coordenador Municipal da Defesa Civil, representando o senhor Vítor Penido de Barros, Prefeito Municipal de Nova Lima e Presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Grambel. Agradecer a presença do senhor. Da doutora Marta Alves Larche, Promotora de Justiça, Coordenadora Estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo, representando a doutora Andressa de Oliveira Lanchotti, Promotora de Justiça, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Ambiental e Humanístico. Promotoria, muito bem-vinda aqui à Comissão de Segurança Pública. Esse é um momento muito importante, esse momento que a população tem esse trabalho todo aí com as enchentes. A presidência se agradece também à presidência do Coronel Alexandre Lucas Alves, subsecretário de Proteção de Defesa Civil da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte, nosso contemporâneo do antigo Batalhão de Choque. Agradecemos a presença do senhor também. A presidência registra a presença do Capitão BM Giverson Martins das Neves, subcomandante do 3º Batalhão de Bombeiros. Agradecemos a presença do senhor. Do Major PM, o Elvisson Gomes Brandão, Superintendente de Gestão de Desastre da Defesa Civil. Do Capitão PM, Luiz Antônio e Silva, Diretor de Logística e Suprimentos da Defesa Civil. Do Major PM, o Hildre Luiz Santos Fortunato, Superintendente de Gestão de Risco de Desastre. Do Capitão PM, Correia Júnior, assessor de Planejamento da Defesa Civil. Do Sargento PM, Gleison Nunes, auxiliar administrativo da Diretoria de Resposta ao Desastre. Também acabou de chegar o Coronel Q.R. Marcos Aurélio Felizar do Ribeiro, morador do bairro Ipiranga de Belo Horizonte. Paulo Minas, a quem nós agradecemos a visita. O senhor esteja à vontade. A presidência passa a palavra ao deputado Paulo Guedes. Pediu pela ordem. Sr. Presidente, só para comentar o requerimento que nós já aprovamos aqui, que pede para que seja realizada uma audiência pública, para discutir as medidas que serão implementadas em Minas Gerais, em face da intervenção federal sofrida no Rio de Janeiro. Eu achei importante também votar a favor do requerimento, até porque isso é um assunto que preocupa o país inteiro. Mas queria ressaltar aqui uma diferença muito grande do que tem acontecido no Rio de Janeiro e o que nós estamos passando em Minas Gerais. Eu estive ontem com o colonel Ebert, comandante-geral da Polícia Militar, conversando sobre segurança no Estado, especialmente lá na nossa região e no norte de Minas, e fui lá para agradecê-lo, porque nós estamos num momento onde há uma tendência de diminuição de criminalidade no Estado, com números, inclusive, nos últimos dois anos. Os crimes violentos em Minas Gerais, houve uma redução e há uma projeção para que em 2018 nós temos uma redução dos crimes violentos algo em torno de 40%. Já teve uma redução bastante significativa no ano de 2017, com relação a 2016 e com relação a 2015, e a tendência é de queda. Então, isso mostra que a polícia tem cumprido o seu papel em Minas, tanto a polícia civil, militar, a presença de policiais nas ruas, essa mudança de... Hoje nós tínhamos muitos policiais ainda que faziam a parte administrativa, e hoje essas mudanças que houve no comando, de colocar mais viaturas e mais policiais nas ruas, têm, de forma muito significativa, mostrado resultados. Então, por isso aqui, eu quero parabenizar o comando da polícia militar por essa nova visão de se fazer segurança em Minas Gerais. Há também uma diminuição significativa no número de homicídios, dos homicídios consumados em Minas Gerais. A projeção para esse ano também é de queda, então já teve redução nos últimos três anos, e nós estamos muito satisfeitos com isso. Então, porque às vezes a imprensa, as pessoas só divulgam o lado ruim, só divulgam notícia ruim. Então, nós temos também notícias boas para dar, ou seja, as notícias boas é que a segurança em Minas está funcionando, que os policiais estão nas ruas, está garantindo a segurança aos mineiros, a polícia civil e militar está trabalhando de forma efetiva, e a prova disso é que a gente tem visto que em outros estados a violência está aumentando, e aqui em Minas a violência tem diminuído nos últimos dois anos. E nós esperamos que diminua cada vez mais. Por isso, eu quero parabenizar aqui a polícia militar e o comando da polícia militar por essas medidas muito importantes implementadas e que estão surtindo efeito. Agradecemos as intervenções do deputado Paulo Guedes. A presidência, na qualidade, também é autor do requerimento. Os autores do requerimento são os deputados Sargento Rodrigues, João Leite, João Magalhães e Cabo Júlio. A presidência vai solicitar a assessoria que possa exibir um vídeo de três minutos e poucos com relação aos registros de imagens que foram feitas durante essas últimas enchentes, apenas para que a gente possa trazer aqui a nossa preocupação em relação... Presidente, só um minutinho. Uma palavra ao vice-presidente da comissão. Nós já votamos todos os requerimentos, eu vou pedir licença aos nossos convidados, que eu vou atender um colega lá do Norte de Minas agora, mas eu estou à disposição dos senhores. Muito obrigado, presidente. Presidência, está em condições de exibir? Está ok. Está ok? Nós vamos exibir até para que todos aqui da Defesa Civil, da Promotoria, o nosso convidado lá, o Marcos Aurélio, também possa acompanhar a exibição do vídeo para que a gente possa depois ter seus comentários iniciais. Por gentileza. Veja aí. O que é isso? 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 O que é isso?